E a quarta semana, a comunidade afetada se projeta o alargamento do Quartel-Geral Polícia Nacional Timor-Leste e a Caicoli, a mutu com a rede de barai, a sorumão com a comissão A, não se trata o assunto de justiça não constitucionais, a tobe lhe reta a solução do redalão legal. O coordenador nacional de rede de barai, Pedrito Vieira, relata, durante o governo se dá coordena direita com a comunidade afetada, o defute decisão a mutu com a direita de indemnização também que o parlamento nacional aproxima o governo. Porta-voz comunidade afetada, Roseiro Marçal, até tem, minha parte lá os atu impede desenvolvimento, mas o governo não for direito atu sair na em barai, o governo não precisa reconhecer o direito de referência, não é comunidade afetada se exige a toretem indemnização para o roto, laos uma não é horis dead. Nós estamos em 2012, quando o governo baralou, sucatrai, fortidade, entrega-te a documento, certificado de registro, a gente tem que sair na em barai, a, 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 a fotografia, claro, a gente tem que sair na em barai, o estado, e o pessoal não se reconhece, se a identificação é que o governo não se abandona o fato, aquela fato, o voluntário, o estado, não é justo o que é, não é a marca mais para a clarificação, documentos que nós falamos, vale o que vale, ou é lei para dizer que documentos que valem. Hononê, presidente da Comissão A, deputado Joaquim dos Santos afirma, e a tempo Bada, a Comissão se convida ministro de Justiça a tobele discute e assunto refere. O processo, sei lá, é lá. Tu tem lei, não é bem vigora, né? Quando o governo, a tu raça e cidadão ser de direito, né? Lali que colheu a lei da Constituição, república, artigo 54, número 4, né? Colheu, claro, né? Tem que ser justa indemnização. Portanto, justa indemnização, né? O futuro edifício quartel geral PNTL, né? Lansão na fatur da hulu, ihatinan rihun ruas sanuloressing, né? No edifício, né? Afeta comunidade umakain sanuloressing, né? Busi aldeia 01, suku Kekoli. Fátima Pereira Elugayo, Xiemen.